Um jovem foi preso pela polícia militar com um revólver calibre 22 lá em Muriaé, na Zona da Mata. Isso aconteceu sábado. A informação é que ele foi denunciado depois de ter atirado várias vezes. Vamos ver mais informações aí com a Maria Natália Selvati. Balança aí. A polícia recebeu denúncias anônimas de que dois indivíduos estariam atirando por diversas vezes no bairro Padre Tiago e foi até o local. Os suspeitos tentaram fugir ao ver os policiais. Os indivíduos estariam disparando arma de fogo no bairro Padre Tiago. De imediato as nossas guarnições foram para o local, montamos uma operação no local e conseguimos lograr isso na prisão de um desses autores, desses infratores. E conseguimos também tirar de circulação uma arma de fogo calibre 22 carregado. E essa arma já tinha efetuado um disparo de arma de fogo, que é um cartucho que não está intacto nela. E a gente conseguiu então lograr isso e evitar o crime violento, o crime mais grave no local. O outro indivíduo não foi encontrado. A polícia militar apreendeu um revólver calibre 32 e munição do mesmo calibre. O material e o suspeito de 24 anos foram levados para a delegacia. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito resistiu com agressividade à prisão. A informação é de que ninguém foi atingido pelos disparos e não se sabe a motivação dos tiros. O caso deve ser investigado. Muito bem, só corrigindo aqui, revólver calibre 32. O cara saiu lá dando tiro para todo mundo do lado. Denunciaram a polícia e falou, opa, eu sei que está dando tiro para todo mundo do lado. Vem cá então. O geminho rapaz, olha lá, já conhece o procedimento com esse frio, hein? Será que está fazendo frio lá em Muriá, ô Michele Miá? O rapaz está descalço, tadinho, lá só de... Lá também na zona da mata é frio, né? O rapaz está descalço, só de shortinho, sem camisa, vai conchipar, né? Um dia eu deixei ele preso, dá para aproveitar e jogar um balde d'água nele e deixar a noite inteira.